Respeito número um, hein, por favor, caralho. Pinte por de ouro é o Jay Gustavo da BS. Já não sabe, chefe. É nós que sabe trabalhar, ô filho da puta. O Gustavo da BS que comanda a porra toda. O DJ do baile me bota pra sentar. Me bota pra sentar. Bota, 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 bota na minha chota, amor. Bota, 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 bota na minha chota, amor. Bota, 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 bota na minha chota, amor. Bota, 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 passa o barulho que for Bota, 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 nada chota, amor Bota, 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 passa o barulho que for Tu conhece o Gustavo, que só come puta braba Cafajeste das piranha, maestro da favela Fala pra ela essa que é do burete Coloca, coloca nela, coloca, coloca nela Coloca, coloca nela, coloca, coloca nela Fica de quatro com a mão no chão, deixando uma buceta na reta Fica de quatro com a mão no chão, deixando uma buceta na reta Coloca, 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 coloca nela Coloca, coloca nela O Gustavo da VS que comanda a porra toda O DJ do baile Me bota pra sentar Me bota pra sentar Bota, 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 nada chota, amor Bota, 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 na mechota, amor Bota, 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 na mechota, amor Bota, 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 passa o barulho que for Bota, 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 nada chota, amor Bota, 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 passa o barulho que for Tu conhece o Gustavo, que só come puta braba Cafajeste das piranha, maestro da favela Fala pra ela essa que é do burete Coloca, coloca nela, coloca, coloca nela Coloca, coloca nela, coloca, coloca nela Fica de quatro com a mão no chão, deixando uma buceita na reta Fica de quatro com a mão no chão, deixando uma buceita na reta Coloca, 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 coloca nela Coloca, coloca, coloca nela O Gustavo da VS que comanda a porra toda Ei, vida, você gosta que te chama de amor? Foi no baile da Árabia onde tudo começou No meio do sarra, sarra que o novinho me encontrou Em seguida me chamou no canto e nós desenrolou Mas foi na hora da treta que o novinho se encantou Vai amor, amor, vem amor, vai amor, não machucar por favor E ela me chama e eu vou que vou O vale sim, hoje eu vou te encontrar mozão Mas cê sabe como é, não se precipita moz O Dani de foguete, bota no seu popô E vai que vai amor, e vem que vem amor O Dani de foguete, bota no seu popô Bota, 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 bota no seu popô O Dani de foguete, bota no seu popô Bota, 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 bota O Gustavo da VS que comanda a porra toda Vida, você gosta que te chama de amor? Foi no baile da Árabia onde tudo começou No meio do sarra-sarra que o novinho me encontrou Em seguida me chamou no canto e nós desenrolou Mas foi na hora da treta que o novinho se encantou Vai amor, amor, vem amor, vai amor, amor Não machucar por favor, vai amor, amor Vem amor, amor, vai amor, amor Não machucar por favor, não machucar por favor Vem amor, amor, vai amor, amor Não machucar por favor E ela me chama e eu vou que vou O vale sim, hoje eu vou te encontrar, mozão Mas cê sabe como é, não se precipita, amor O Dani de foguete, bota no seu popô O Gustavo da VS que comanda a porra toda Mulher, para na posição que ele te pede Obedece o Gustavo da VS Obedece o Gustavo da VS Se ele manda descer, o poço pega, então desce Mulher, para na posição que ele te pede Obedece o Gustavo da VS Obedece o Gustavo da VS É, vó rolar Senta gostoso em puscria Desce na feira catavadinha Desce na feira catavadinha Desce na feira catavadinha Medo que você tá sonhada Medo que você tá sonhada Adoro sentar nos pecos da quebrada Medo que você tá sonhada Medo que você tá sonhada Adoro sentar nos pecos da quebrada Adoro sentar nos pecos da quebrada DJ Gustavo da VS, ele é pôrda O Gustavo da VS que comanda a porra toda DJ Gustavo da VS, ele é pôrda Mulher, para na posição que ele te pede Obedece o Gustavo da VS Obedece o Gustavo da VS Se ele manda descer, você pega, então desce Mulher, para na posição que ele te pede Mulher, para na posição que ele te pede Obedece o Gustavo da VS Obedece o Gustavo da VS É, vó rola Senta gostoso em puscria Desce na feira catavadinha Desce na feira catavadinha Desce na feira catavadinha Medo que você tá sonhada Medo que você tá sonhada Adoro sentar nos pecos da quebrada Medo que você tá sonhada Medo que você tá sonhada Adoro sentar nos pecos da quebrada Adoro sentar nos pecos da quebrada DJ Gustavo da VS Ele é foda O Gustavo da VS Que comanda a porra toda DJ Gustavo da VS Ele é foda DJ Gustavo da VS Vai te mandar gostosa Vem que vem, vem que vem, buceta A buzetinha rosa Faz o pai gozar Cavalgando na minha piroca Vem que vem, buceta A buzetinha rosa Faz o pai gozar Cavalgando na minha piroca Faz o pai gozar Cavalgando na minha piroca Então cavalga Então cavalga na piroca Vai no pô gostosa Vem que vem, buceta A buzetinha rosa A buzetinha rosa A buzetinha rosa Ela quer se mover com os malvadão Quer se mover com o da VS Que é malvadão Quer só botadão Sogadão Penetração Quer só botadão Sogadão Penetração Ela quer se mover com os malvadão Quer se mover com o da VS Que é malvadão, que é só botadão, sucadão, penetração Que é só botadão, sucadão, penetração O Gustavo da VS que comanda a porra toda Diz de Gustavo da VS Que tem Gustavo da VS vai te mandar gostosa Bem que vem buceta, bucetinha rosa Faz o pai gozar cavalgando na minha piroga Bem que vem buceta, bucetinha rosa Faz o pai gozar cavalgando na minha piroga Faz o pai gozar cavalgando na minha piroga Então cavolga, então cavolga na piroga Faz o pai gozar cavalgando na minha piroga Bem que vem buceta, bucetinha rosa Ela quer se mover com os malvadão Quer se mover com os da VS que é malvadão Que é só botadão, sucadão, penetração Ela quer se mover com os malvadão Quer se mover com os da VS que é malvadão Que é só botadão, sucadão, penetração Que é só botadão, sucadão, penetração O Gustavo da VS que comanda a porra toda Diz de Gustavo da VS Respeita o número um aí, por favor, caralho Pit tipo de ouro é o Diego Gustavo da VS Já não sabe, chefe É nós que sabe trabalhar, o filho da puta Ei, Diego Gustavo da VS Bota pra F, por favor Esse é o Gustavo da VS Dono do putê Joga na frequência do rá Que hoje tem bailão e deixa as partes brotar de longe Várias malucas no contato Alemão nem sobe porque sabe que a bala come Elas gostam de baila e de marginal Que é sarana glóte, que é sarana o caravão É foto estampada, ela no balanço em geral É da pros amigos que tem a cara de mal Ela não é mal Elas gostam de baila e de marginal Que é sarana glóte, que é sarana o caravão É foto estampada, ela no balanço em geral É da pros amigos que tem a cara de mal Você me machucou gostoso e hoje eu voltei A sua foda é melhor que a foda do meu ex Só botar tão nervoso e eu gosto do bolo Por isso a Thaizinha voltou Você me machucou gostoso e hoje eu voltei A sua foda é melhor que a foda do meu ex Só botar tão nervoso e eu gosto do bolo Por isso a Thaizinha voltou Tu tá na reda do menor que bota a mira leste Tá na reda do Gustavo que bota a mira leste Vai tomando, bota tom, soca tom, toma cacete Tu tá na reda do menor que bota a mira leste Tá na reda do Gustavo que bota a mira leste Vai tomando, soca tom, soca tom, toma cacete O Gustavo da VS que comanda a porra toda Reflexo de bolinha Hoje essa puta é minha Já fumei um, tô tarado loucão pra comer A tua bucetinha Fica de, fica de, fica de, fica de, fica de Quartinho é sequência de Roda Tira Bora tira Bota tira É sequência de Roda Tira Bota tira Bota tira Bota tira Elas tão vindo aqui pro Bailão se envolver com o bandido Esqueceu o tiktok Então sarra tchereca no pente de acrílico De tritatilo da porra da Glock Sarra tchereca no pente de acrílico De tritatilo da porra da Glock Elas tão vindo aqui pro bailão Se envolver com o bandido Esqueceu o tiktok Então sarra tchereca no pente de acrílico De tritatilo da porra da Glock Sarra tchereca no pente de acrílico De tritatilo da porra da Glock O Gustavo da VS Que o gomão da porra toda Que o gomão da porra toda É só bigode, um 5, 7, a concorrência fica em choque E as piranhas se derretem De D. Gustavo da VS Ela faz os conteúdos pra maiores de 18 As tato que tem no corpo instiga só de olhar O ponto fraco da patricinha é bandido cabuloso Que gruda no seu pescoço quando vai transar É só brotar no QG que nós vai fuder Quer curtir a putaria? Esse é o melhor lugar É só brotar no QG que nós vai fuder Quer curtir a putaria? Esse é o melhor lugar É só brotar no QG que nós vai fuder Quer curtir a putaria? Esse é o melhor lugar O Gustavo da VS que comanda a porra toda É só bigode 157, a concorrência fica em choque As piranha se derrete Didê Gustavo da VS Didê Gustavo da VS Ela faz uns conteúdos pra maiores de 18 As tatu que tem no corpo instiga só de olhar O ponto fraco da patricinha é bandido cabuloso Que gruda no seu pescoço quando vai transar É só brotar no QG, que nóis vai fuder Quer curtir a putaria, esse é o melhor lugar O Gustavo da VS Que comanda a porra toda Que comanda a porra toda É só bigode 157 A concorrência fica em choque As piranha se derrete D.D. Gustavo da VS D.D. Gustavo da VS O Gustavo da VS Que comanda a porra toda Bota pra sentar na minha piroca Sabe que eu sou o melhor que tá teno E quando eu to louco de bala Eu pareço um bicho metendo Traga na xereca dessa gostosa No piruto vai contraindo Me apelidou de desgraçadão Só porque eu deixei, tô por ser tão fudido Me apelidou de desgraçadão Só porque eu deixei, tô por ser tão fudido Me apelidou de desgraçadão Só porque eu deixei, tô por ser tão fudido Traga na xereca dessa gostosa No piruto vai contraindo Me apelidou de desgraçadão Só porque eu deixei, tô por ser tão fudido Vem pirar que eu vou casuca', que eu vou machucar todo o seu periqueto Vem pirar que eu vou casuca', que eu vou machuca' todo o seu periqueto Tipo, tipo, traz mania, te comendo igual bicho Vem piranque, vou catucar, que eu vou machucar todo seu periquito O Gustavo da VS que comanda a porra toda Alô, poderia falar com a topa da VS? Alô, 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 alô Ó, dá pra sentar na minha piroca Sabe que eu sou o melhor que tá tendo E quando eu tô louco de bala, eu pareço um bicho metendo Traga na xereca dessa gostosa No piruto vai contraindo Me apelidou de desgraçadão Só porque eu deixei, tô pra ser tão fodido Me apelidou de desgraçadão Só porque eu deixei, tô pra ser tão fodido Me apelidou de desgraçadão Só porque eu deixei, tô pra ser tão fodido Traga na xereca dessa gostosa No piruto vai contraindo Me apelidou de desgraçadão Só porque eu deixei, tô pra ser tão fodido Tipo, traz mania, te comendo igual bicho Vem piranque, vou catucar, que eu vou machucar todo seu periquito Vem piranque, vou catucar, que eu vou machucar todo seu periquito Vem pirar que vou catucar que vou machucar todo seu periqueto Tipo, tipo, tais mania te comendo igual bicho Vem pirar que vou catucar que vou machucar todo seu periqueto O Gustavo da VS que comanda a porra toda Alô, vou ter a foto com a copa da VS Alô, 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 alô Ei, Diego, Gustavo da VS Bota pra F, porra Fala pra mim se não quer esse preto Toma entre os caras de bandido Não tira selfie comigo, bebê, porque eu sou foragido Coisa que eu gosto muito é de comer xereque, plantão, troca-tiro Eu jogo sujo com elas porque sei que ela não joga limpo Senta na pica de traficante, muito mais louco do que o defante Saboreou o sabor da piroca que ela não tinha provado antes Senta na pica de traficante, muito mais louco do que o defante Saboreou o sabor da piroca que nunca tinha provado antes Senta na pica de traficante, muito mais louco do que o defante Saboreou o sabor da piroca que ela não tinha provado antes Rolêzinho de x-treme na pista à vista, nós de grau no morro A pilota é o do CN com uma rádio criminosa Ela quer se envolver sabendo que isso é perigoso Só te comer uma vez, não sei quando eu como de novo Só te comer uma vez, não sei quando eu como de novo Quer me dar, eu taco firme sem pena Sem se apegar, quer pra não me causar problema Quer me dar, me dar, eu taco firme sem pena Mas sem se apegar, é pra não me causar problema Quer me dar, me dar, eu taco firme sem pena Mas sem se apegar, é pra não me causar problema O Gustavo da VS que comanda a porra toda Que comanda a porra toda E aí, Diego Gustavo da VS, bota pra F, porra Fala pra mim se não quer esse preto, mas entra cara de bandido Não tira selfie comigo, bebê, porque eu sou foragido Coisa que eu gosto muito é de comer xereca e plantão troca-tiro Eu jogo sujo com elas porque sei que ela não joga limpo Senta na pica de traficante, muito mais louco do que o defante Saboreou o sabor da piroca, que ela não tinha provado antes Senta na pica de traficante, muito mais louco do que o defante Saboreou o sabor da piroca, que nunca tinha provado antes Senta na pica de traficante, muito mais louco do que o defante Saboreou o sabor da piroca, que ela não tinha provado antes Rolêzinho de x-trem na pista à vista, nós de grau no morro A pilota é o do CN com uma rádio criminoso Ela quer se envolver sabendo que isso é perigoso Só te comer uma vez, não sei quando eu como de novo Só te comer uma vez, não sei quando eu como de novo Quer me dar, eu taco firme sem pena Sem se apegar, que é pra não me causar problema Quer me dar, me dar, eu taco firme sem pena Mas sem se apegar, é pra não me causar problema Quer me dar, me dar, me dar, me dar, me dar, eu taco firme sem pena Mas sem se apegar, é pra não me causar problema O Gustavo da VS que comanda a porra toda Que comanda a porra toda